Oi, minhas princesas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal no YouTube e nesse vídeo nós vamos falar sobre como ser feminina na escola ou na faculdade. Antes de eu começar com as dicas práticas, já quero pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque nós temos vídeos todas as quartas e aos domingos. Esse vídeo foi super pedido por vocês lá no meu Instagram. Vocês sempre me mandam na caixinha, Ju, como que eu posso ser mais feminina na escola ou na faculdade? Eu acho que as minhas seguidoras mais novas vão se identificar com esse vídeo e eu quero realmente ajudar e trazer a feminilidade cada vez mais pro dia a dia de vocês. Então eu fiz esse vídeo no YouTube e se você quiser que eu me aprofunde mais no assunto, eu posso fazer uma aula lá para o Feminine Experience sobre esse mesmo tema. Vou passar algumas dicas bem práticas pra vocês conseguirem colocar em prática no dia a dia de vocês na escola e também na faculdade. A primeira dica é se arrume minimamente para ir pra escola. Nada de tênis sujo, roupa de pijama, uniforme surrado, cabelo bagunçado, cara lavada. Se arrume minimamente. Você não está indo, obviamente, pra um desfile, mas você também não está simplesmente ficando o dia inteiro em casa. Eu lembro que na minha época de escola, né, quando eu ainda não conhecia a feminilidade, e eu já quero dizer que vocês estão tendo um privilégio muito grande de ter acesso a esse conteúdo, eu ia muito desarrumada pra escola. Ia de qualquer jeito, eu lembro que na época do frio eu ia até com a mesma calça do pijama que eu tinha usado à noite. Infelizmente eu não tinha esse conhecimento, não tinha acesso a esse tipo de conteúdo, porque se eu tivesse tido a oportunidade que vocês estão tendo de entender mais sobre feminilidade, sobre comportamento feminino, eu tenho certeza que eu teria sido uma mulher muito diferente no meu período de escola e no meu período de faculdade. Então, se arrume minimamente pra ir tanto pra escola quanto pra faculdade, né, nada de ir com o uniforme surrado, com tênis sujo, blusa de pijama, cabelo desgranhado. Você não precisa fazer uma super maquiagem, mas é bom que você passe um corretivo, um blush, ou que você limpe bem seu rosto, que você tome um banho antes de ir, que você passe um perfume, que você escolha um tênis que esteja em boas condições, que esteja limpo, roupas também em boas condições, são imprescindíveis pra você transmitir uma imagem de uma mulher mais feminina. Segunda dica, seja educada com os seus colegas e com os seus professores. Eu posso confessar pra vocês, e que eu não me orgulho disso nem um pouco, que eu não era a melhor aluna e nem a aluna mais fácil de lidar quando eu estava na escola. Eu não me orgulho disso, inclusive eu tenho amigos dessa época, né, e o meu melhor amigo, ele até fala comigo, fala assim, Júlia, como que você mudou, né, quem te conhece na época da escola e vê você hoje, vê seus comportamentos e quem você é hoje, vê que sua mudança realmente foi radical. Mas se você quer já começar muito antes do que eu comecei, comece sendo mais educada, o mais gentil possível, com seus professores, com seus colegas. Nada de grosseria, nada de tratar qualquer um de qualquer jeito. Tenha respeito pelos seus professores, respeito pelos seus colegas. E lembre-se, todo mundo está nesses ambientes para aprender, para estudar. Você tem que respeitar o momento do outro, respeitar o silêncio do outro, e principalmente respeitar o professor que está indo lá pra fazer o trabalho dele. Terceira dica, mantenha-se longe de fofocas. Na escola, a gente percebe isso com mais clareza. Na faculdade, nem tanto, né, na faculdade as pessoas já são mais adultas, elas vão evoluindo mais, as coisas começam a ficar um pouco mais sutis. Mas na escola, a gente consegue saber exatamente quais são os grupinhos da fofoca e quais não são. A minha dica pra você é que você tente se manter longe, o mais longe possível desses grupinhos de fofoca. A fofoca não edifica a nossa vida. Muito pelo contrário, a fofoca atrasa a nossa vida. Quando você está fofocando na vida de alguém, você para de focar na sua própria vida, atrasando os seus planos, atrasando as suas metas, pra falar numa vida de terceiro, que não vai interferir em nada nos seus comportamentos. Então, tome muito cuidado, né, não fique fofocando com as pessoas. Eu sei que hoje em dia a fofoca foi normalizada, né, as pessoas acham, ai, que fofocar é bonito, que falar da vida dos outros é bonito, é normal, todo mundo faz. Mas não entra nessa onda, tá? Se você puder se afastar das pessoas que fazem fofoca, se afaste. E se você estiver lidando com pessoas que estão fazendo fofoca sobre você, evite ir tirar satisfação. Não é o comportamento mais inteligente diante de uma situação assim. Quarta dica, não fique tentando se encaixar em todos os grupos, mas também não se isole 100%. Tem que ter um equilíbrio. Eu sei que vocês já viram aquele ditado, quem é amigo de todo mundo, na verdade, não é amigo de ninguém. E é 100% verdade. Você não precisa ficar tentando se encaixar em todos os grupos da faculdade, né, conversar com todas as pessoas, fazer amizade com todo mundo. Inclusive, eu nem digo que você faça isso, porque pode ser que numa dessas você acabe perdendo a sua essência. Mas você também não precisa se isolar 100%. Você pode observar os comportamentos das pessoas, né, na faculdade, na escola, e ver quem que são as pessoas que vocês mais se identificam, quem que são as pessoas que têm mais a ver com você, com o seu estilo. Então, se você quer realmente transmitir essa imagem de uma mulher feminina, você tem que se associar a pessoas que estão no mesmo propósito que você. Não dá pra você ficar tendo amizade com um grupo que não tem nada a ver com você, se aproximando dessas pessoas, conversando o assunto dessas pessoas, sendo que aquilo não é o seu objetivo. Então, observe as pessoas que você mais se identifica e tente se aproximar dessas pessoas. Pessoas que têm valores parecidos com seus, comportamentos parecidos com seus, pessoas que se comportam da maneira que você gostaria de se comportar, né, na qual você pode se inspirar, tente sempre andar com quem é melhor que você. Porque assim você sabe pra onde ir, né, você tem ali o caminho das pedras pra você conseguir seguir os passos dessa pessoa e também evoluir como mulher. Então, não seja amiga de todo mundo, mas também não se isole 100%. Quinta e última dica, mas não menos importante, que a gente vê muito em escola e em faculdade, não fale sobre o que você não sabe, só pra você tentar chamar mais atenção, só pra você tentar passar uma imagem de uma pessoa mais inteligente. Gente, não existe nada mais nobre do que você reconhecer que você não tem conhecimento sobre determinado assunto. Isso acontece comigo todos os dias. Às vezes, minhas alunas chegam até mim e falam assim, Ju, fala sobre determinado assunto. E é um assunto no qual eu não tenho nenhum domínio. E aí eu sou muito sincera com elas. Eu falo, olha, eu não posso falar sobre esse assunto porque eu não conheço a fundo sobre isso. Eu não tenho experiência sobre isso. Então, seria muito injusto da minha parte eu dar a minha opinião sobre algo que eu não conheço, sobre algo que eu não tenho domínio. Então, quando você fica querendo passar essa imagem de que você é muito inteligente, falando sobre o que você não sabe, sobre o que você não tem domínio, só pra chamar atenção, você está sendo mesquinha, você está sendo infantil. Você está querendo colocar uma melancia na cabeça e falar assim, olhem pra mim, olhem pra mim. Eu sou o centro das atenções. Não é isso que uma mulher feminina faz. Não é assim que uma mulher feminina age. Eu quero que vocês consigam aplicar a feminilidade na vida de vocês, sendo mais verdadeiras e genuínas o possível. Realmente transparecendo a essência que vocês carregam dentro de si, pra fora, externamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima.